As histórias de Persona são canônicas? Uma resposta curta seria sim. E uma resposta longa seria não. Mas não também só tem três letras, então também é uma resposta curta. Hoje eu irei discursar sobre uma das teorias que mais gira em torno da comunidade de Persona. E não, eu não estou falando do tamanho do sutiã da Taitakemi. Há muito tempo que eu quero falar sobre o quão canônico são os jogos da Atlus, porque a mesma introduz títulos da mesma franquia de uma forma deliberada e quase sempre coloca algum elemento para que o jogo se torne canônico. Mas será mesmo que esses elementos são o suficiente? Acho que eu nem preciso avisar aqui que eu irei cuspir vários spoilers bem diante de todos vocês, de todas as séries de Persona. Então, estejam avisados. Para começar a falar sobre isso, eu primeiro preciso explicar quem é Filemon. Para os novos na franquia, que começaram pelos jogos mais recentes, dificilmente saberiam da existência dele. Filemon vem de um livro do Novo Testamento Cristão. A sua popularização vem de uma carta de um prisioneiro em Roma chamado Paul, que pedia perdão por um escravo que havia fugido do recinto. Essa carta foi escrita na esperança de demonstrar sentimento pelo escravo e então receber a compaixão de Filemon e ele próprio ser libertado. Filemon no cristianismo é uma espécie de soberano dos escravos. E por mais cruel que isso possa parecer, ele também guiava e dava forças para os outros cristões com suas palavras, sendo reconhecido como um símbolo de sabedoria e compaixão. Em Persona, Filemon tem sua primeira aparição no primeiro jogo da série, o qual os personagens presentes em uma sala de aula ficam sabendo de um rumor e decidem jogar o Persona Game, que consistia num jogo em que você andava de uma ponta a outra da sala chamando pelo nome Persona, e com isso poderia ver o seu futuro ou coisas bizarras aconteceriam. Os personagens fazem isso, e tudo começa a sair do controle quando descargas elétricas os atacam e eles perdem a consciência, e o protagonista é levado para um reino fora do mundo humano, onde ele conhece Filemon. Nesse outro reino, junto de Filemon, ele recebe um poder chamado Persona. Filemon é tanto uma personificação de algo que é bom, quanto de algo que é ruim, e isso vem direto daquela carta bíblica a qual o mesmo era um símbolo de compaixão, mas ao mesmo tempo mantia escravo sob seu domínio. E ao final de Persona 1, Filemon saúda os personagens uma última vez e se despede assumindo a forma de uma borboleta. Essa borboleta é Filemon. É a borboleta que vemos no início de todos os outros jogos mais recentes de Persona, desde 3 ao 4 e 5. E serão esses os jogos com o próximo foco para discutirmos a canonidade desse universo, pois eles mesmos apresentam um comportamento muito peculiar entre um e outro. Então vamos lá. Filemon é muito mais do que isso que eu vou falar aqui, mas apenas para encurtar e não tornar esse um vídeo de quem é Filemon, digamos que uma de suas funções seja servir de metáfora ao efeito borboleta, o qual se trata de toda a ação ter uma consequência. E o que se retrata bastante nos jogos de Persona. Bem, e agora nós finalmente temos um elemento de ligação entre todos os jogos. A borboleta azul. Agora, se essa borboleta está presente em todos os jogos, então isso é o suficiente. Eles são canônicos, não é? Bem, Por mais que ele ligue Persona 1 e 2 de forma extremamente forte, e eu diria até que canônica mais do que nos outros jogos, eu quero que entenda que eu irei comparar Persona 3, 4 e 5 por serem os mais familiares ao público e os que geram mais questionamento. Como eu disse, Filemon é um ser de outro reino, diferente do mundo humano. Ou seja, seu poder vai muito além das dimensões e universos, então não é difícil de acreditar que ele possa viajar por diferentes realidades em que os Wild Cards estejam presentes, o que torna ele uma fonte não muito confiável para se usar como elemento definitivo de canonidade. Agora que descartamos um ser supremo da cena, temos o Igor e os atendentes da Velvet Room. Igor também está presente em todos os jogos, porém, é entendível que o mesmo também é de outro reino, diferente do humano, e não pouparia esforços para viajar por universos atrás de alguém com o poder do Wild Cards. Entretanto, temos algo mais peculiar ainda na Velvet Room, os atendentes funcionários do Igor. Durante os jogos mais recentes de Persona, nós temos a possibilidade de encarar a batalha mais difícil do jogo, enfrentando o próprio atendente da Velvet Room. Em Persona 3, batalhamos contra Elizabeth, que buscava uma resposta de quem ela era ao final da batalha. Em Persona 4, momentos antes da batalha contra Margaret, ela menciona uma funcionária anterior que havia deixado o cargo de atendente para ir atrás de sua verdadeira identidade. Sendo essa a razão pela qual Margaret se interessa em batalhar com o protagonista. Já em Persona 5, Caroline e Jacin batalham contra o protagonista também em busca de seu verdadeiro eu, o qual Jacin está mais intrigada do que Caroline para saber, pois elas carregam consigo um marcador de página para um livro que elas nem sequer possuem, e isso a deixa inquieta. O que ela não sabe é que ela venza quem carrega o livro da Velvet Room, assim como Elizabeth e Margaret. E recorrentemente, elas têm lembranças de irmãs que seriam as atendentes antecessoras. Bom, e agora sim, nós podemos encarar isso como prova de que todos eles se passam no mesmo universo? Eu duvido muito. Novamente, como eu disse, se Igor e Flemon podem navegar por dimensões, o mesmo pode ser aplicado às atendentes da Velvet Room, que por si só não necessariamente são reencarnações ou sequer conhecem suas versões passadas, mas carregam o mesmo livro consigo. O livro qual pode ter o memorando de todos os antigos funcionários que trabalharam para Igor, e até mesmo os Wild Cards. Bem, essa foi a parte mais complicada, mas que pelo menos dá pra explicar de uma forma concreta. Agora, o que vem a seguir é um pouco mais subjetivo, e você pode ou não querer concordar comigo. Persona 3, 4 e 5 possuem diversas referências aos outros jogos, e isso é o que a maioria dos fãs reparam e usam como argumento para a canonidade entre eles. Em Persona 3 Portable, Vincent, o protagonista de Catherine, pode ser visto na balada. Ele não é um personagem muito importante, ele é apenas um homem bêbado sozinho, que fala sobre traição, que é o plot de Catherine. Em Persona 4, durante a viagem escolar, os personagens visitam o próprio colégio Gekkon, o colégio de Persona 3, e até encontram um social link em Persona 3, ainda por lá, o qual menciona sobre um discurso que a Mitsuru fez ao final do próprio jogo. Em outro momento, eles vão até uma balada, a mesma em que Vincent estava em Persona 3 Portable, e até comem na mesma casa de ramen que podemos comer no jogo. Persona 5 já é um pouco mais sutil com as suas referências, tendo por sua maioria elementos menos relevantes, como posters da Rissei pela parede, e entrevistas na TV do LeBlanc. Uma própria da Yukari de Persona 3, e outra falando sobre o Aketi ser o segundo maior príncipe detetive que o mundo já teve, tendo na outra de Persona 4 como a primeira. Isso, na minha opinião, é muito forte, e tem grandes chances de provar que Persona é de fato canônico, e como eu disse, é essa parte subjetiva que tem em tudo isso. É sempre muito interessante ver uma referência de um jogo anterior em uma série que você não tem completa certeza se é ou não é canônica. Ok, você está defendendo que isso pode ser um elemento muito forte para declarar a canonidade, então por que você diz ainda que não é canônico, Tails? Bem, eu vou explicar. Para mim, nada disso passa de um grande fanservice que a Atlus colocou em seus jogos para dar um ar legal e agradar aos fãs da série. Assim como Persona Kill e Persona Dancing alegam ser jogos canônicos pela forma como a história começa, é claramente uma desculpa esfarrapada para gerar mais interesse aos fãs. Eles pegam o momento aleatório do jogo principal, e fazem como se todos entrassem em um sonho coletivo que ao fim do mesmo ninguém se lembra de nada do que aconteceu. Isso tem um impacto zero para a história principal do jogo, o que faz eu pensar que é claramente um elemento de fanservice colocado pela Atlus. E é justamente sobre esse impacto que eu defendo a ideia de que os jogos não são canônicos. Todos os jogos têm batalhas contra deuses e ameaças do fim da humanidade ou do próprio planeta. Algo que pode se passar despercebido em Persona 3 e 4, já que são batalhas contra deuses realizadas de forma que os humanos normais tecnicamente não conseguem perceber. Mas em Persona 5, toda a população de Tóquio está lá assistindo aos Phantom Chiefs batalharem contra Yaldabaoth, e ainda torcem para eles. Diferente de Persona 3 e 4, esse não foi um evento exclusivo para o grupo de escolhidos. Então, se todos estavam vendo, onde estava o Kariju Group numa hora dessas? Eu não seria o primeiro a levantar essa ideia de que o grupo responsável pela execução de Shadows em Persona 3 não estar em Persona 5 seja algo estranho. Mas o meu comentário vai além de só esse evento contra Yaldabaoth em particular. Para quem não sabe, o Kariju Group é uma empresa mundialmente conhecida, responsável por praticamente tudo que se possa imaginar. Desde financiamento de projetos públicos, a desenvolvimento de tecnologias avançadas. Eu estava prestes a usar essas palavras, mas na própria wiki do Megami Tensei está escrito que é virtualmente impossível alguém não conhecer o grupo Kariju. E mesmo tão famoso, ele nem sequer é mencionado em Persona 4 ou 5. Além do Kariju Group ser reconhecido por todas as pessoas normais, por todas as contribuições que fizeram para o mundo, eles também agiam secretamente envolvidos em pesquisas de Shadows, eventualmente acarretando em um incidente que as libertou pelo mundo afora. Sendo assim, foi necessária a criação de Evokers, armas responsáveis por invocar Personas que só funcionariam com aqueles que tinham o potencial. Sim, uma arma humana capaz de invocar Personas. Agora, não é meio estranho que um bando de humanos tenha sido responsável por criar uma arma capaz de invocar um poder sobrenatural em pessoas com o potencial, e nos outros jogos serem invocações mais subjetivas e filosóficas de pessoas que também têm o potencial? Eu realmente não conseguiria contradizer todas as referências que foram postas durante os jogos, muito menos se eu tivesse que respeitar cada caso. Então o jeito que eu tenho de negar a canonidade é com uma incoerência de roteiro entre todas elas, o que é completamente normal e eu jamais estaria falando que Persona é mal escrito. Agora acaba a parte de subjetividade e entra a parte do bom senso que eu preciso ter para acreditar que Persona não é canônico entre todos os jogos da franquia. Pensem bem, o primeiro jogo de Persona saiu em 1996 e a franquia continua até hoje, tendo uma espécie de renovação da história em todas elas. Porém a única coisa consistente e concreta em todas elas é que todas se passam no Japão. Não seria um pouco inumano do roteiro ser mantido intacto durante todos esses anos? E mais, quem são consciência consegue pensar 25 anos à frente para criar uma história coesa que mantenha linearidade e que não tenha nenhuma informação sequer que atropelhe a outra desde 1996? O que eu estou dizendo é que não tem como eles terem planejado esse universo compartilhado desde tanto tempo atrás. Durante a produção de Persona 1, ninguém jamais imaginava sequer como Persona 3 seria. Quem dirá o Persona 5? Então como que a Atlus mantém ainda uma relação entre todos esses jogos? Como eu explico isso? Hum, é bem simples. O mesmo truque que eles usam para os jogos de dança e Persona Kill é usado em todos os jogos mais recentes da franquia. Claro, de forma bem menos cara de pau, mas ainda assim, eles tentam escapar dos furos de roteiro que teria com ferramentas bem simples, como a forma de como as Shadows são manifestadas. Em Persona 3, apenas alguns humanos normais e outros com potencial naquele universo podem ver as Shadows e batalhar com elas. A maioria dos humanos normais ficam dormindo dentro de caixões durante todo o período da Dark Hour. Em Persona 4, tudo se passa dentro do mundo da TV, o qual apenas aqueles com potencial podem entrar. Em Persona 5, apenas aqueles com acesso ao metaverse têm a capacidade de batalhar contra as Shadows. Então, diferente de sonhos, a Atlus usou um outro artifício para limitar o acesso dos outros personagens dos outros jogos, sendo por meio de como cada um interagiria com o mundo das Shadows. Precisamos de uma linearidade na história para que nos faça entender de uma vez por todas que tudo aquilo é ou não é um acontecimento seguinte ou anterior aos acontecimentos do jogo principal. Assim como Persona 4 Arena faz, esse sim pode-se dizer que é canônico, pois temos a morte de um personagem muito importante de um jogo anterior sendo retratada nele. E agora, entramos no fim do vídeo, onde eu pergunto para vocês se vocês acham que Persona é ou não canônico entre todos os jogos da mainline. Me digam o que vocês acharam desse tipo de vídeo. Eu gosto muito de pesquisar sobre toda a mitologia que a Atlus representa em seus jogos, também sobre todos os jogos dela, e adoraria discutir mais sobre esse universo com vocês. Muitíssimo obrigado por assistir até aqui. Se você puder me dar uma forcinha sequer compartilhando esse vídeo e dando like, cara, isso significaria um mundo para mim. E se você quiser ver mais conteúdo de Persona em SMT, você está no canal certo. Se inscreva, a qualquer hora você pode tirar a inscrição se quiser. Bom, eu vou ficar por aqui. Muito obrigado mais uma vez por assistirem o meu vídeo. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho